Eles tinham celeiros e um garoto se aproxima. Ele carrega uma caixa de engraxate e ele diz, vai graxa, vai, vai. E eu disse não e ele continuou a perguntar e Joey disse sim. E aí eu fui buscar umas cervejas. Era uma armadilha e ele abriu a caixa e ela explodiu o corpo dele para todo lado. Ele ficou lá deitado gritando o vento louco, os pedaços dele em cima de mim. E assim eu tive que empurrar ele, sabe, meu amigo estava em cima de mim. Sangue e tudo mais. Tentava mantê-lo junto e juntar as partes e as tripas dele ficavam saindo e ninguém ajudou ele. E ele disse, ei, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. E ele ficava repetindo isso, eu quero ir pra casa, eu quero dirigir o chefe. Ninguém conseguiu encontrar as pernas dele. Não consegui encontrar as pernas dele. E isso não sai da minha cabeça.